Música Agora professor, eu quero saber como é que é a estrutura de uma célula. Porque por exemplo, se eu olhar para esse ginásio aqui, ele tem uma estrutura. Ele tem banheiro, tem aqui a parte principal, tem arquibancada, tem o palco. Então como é que vai se dividir a nossa célula? Bom, primeiramente é assim, a célula tem o que é que limita a célula? Se você comprar um terreno, a primeira coisa que você manda fazer, para ninguém invadir, você manda cercar todinho, né? Então um terreno, ou perdão, uma célula, uma célula tem o que? Uma membrana plasmática ao redor dela toda. Agora eu tenho uma informação muito importante, que parece ser boba. Toda célula, sem exceção, tem membrana plasmática. Não confunda com parede celular. Algumas células por fora da membrana ainda tem uma parede celular. Mas toda célula tem membrana. Pode não ter parede celular. Por exemplo, nós não temos parede celular. Ok? Ok, pessoal? Mas todas as células, sem exceção, no mundo inteiro, tem membrana plasmática. Muito bem. Então a membrana delimita a célula. João Paulo, e o que é que fica dentro dessa membrana? O citoplasma. E lá no meio, mais ou menos, você tem uma região chamada núcleo. Ficou claro? Então vamos, presta atenção. Olha só, nós temos a membrana externa, como você está vendo na figura, que é a membrana plasmática. E temos uma membrana interna que delimita o núcleo. Sim ou não? Então tem dois lugares da célula importante. O núcleo e o citoplasma. João Paulo, o que é o citoplasma? É o que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Fui claro? Até aí, tranquilo, né? E aí nós temos nesse citoplasma um monte de coisa. Compostos químicos, que são águas, sais minerais, proteínas, lipídios, etc. E nós temos organelas citoplasmáticas. Ok? Até aí? Sim? Então vamos lá. Essas organelas, eu vou citar mais na frente, são vários tipos de organelas que nós temos dentro de uma célula. Ok? João Paulo, toda célula é igual? Acabei de falar aqui, não. Dentro de um organismo, as células são diferentes. Muito bem. Vamos lá. João Paulo, eu tenho uma dúvida. Os vírus são células? Não. Pelo amor de Deus, isso é um dos erros mais comuns que existem na face da Terra. Por alunos, vírus não é célula. Por isso que existe uma controvérsia muito grande. Tem gente que diz que os seres vivos, que as células, perdão, repetindo, voltam para cá, grava de novo. Vai. Tem gente que diz que os vírus são seres vivos. Por quê? Porque eles têm metabolismo. Só que o metabolismo deles não é um metabolismo próprio, entenderam? O metabolismo não é próprio. Ele, para estar vivo, ele precisa entrar numa célula. Vale. Ele precisa entrar numa célula. Fora da célula, ele não faz nada. Então, vamos lá. De novo. Ele é um ser vivo? Para a maioria dos cientistas, para as classificações oficiais, ele não é. Porque ele desobedece a teoria celular. E o que é que diz a teoria celular? Todo ser vivo é formado por célula. E ele não é uma célula. E o que é que ele é? Uma capa de proteína com material genético dentro. Tá bom? A aula de hoje não é sobre vírus. Mas eu vou logo falar tudo o que eu puder sobre eles, para que vocês já vão logo entendendo. Tá? Então, os vírus são seres acelulares. Não tem célula. Muito bem. Ok? Gente, a nossa cidade, ela tem um clima quente ou um clima frio? A outra aqui gritou assim, muito quente. Já fervendo, né? Essa quentura facilita a desidratação. Sim ou não? É por isso que o Academia nem tem água à vontade. Não é assim? Mulher não reclama não, que reclamar dá um azar danado, viu? Olha, não interessa, inclusive, se você, por exemplo, está numa atividade como essa aqui, falando como eu estou agora, nem é bom tomar água gelada. Por isso que eu estou deixando a minha esquentar ali, ó. Certo? Por quê? Porque essa água hidrata, dificultando que a garganta e que as vias respiratórias da gente fiquem ressecadas. Porque se elas ressecarem, elas vão ferir. E se elas forem ser feridas, elas vão... Você vai ter uma facilidade maior de incorporar vírus do meio que você vive. E de outras pessoas que passam para você. Ficou claro assim? E esse calor da gente aqui é muito propício à proliferação de micro-organismos celulares e acelulares e vírus. É por isso que em época, como é essa que nós estamos vendo agora, nós estamos numa época de seca. Tem chovido muito pouco, apesar de hoje ter chovido bem, mas tem chovido pouco. E isso favorece o quê? É o ambiente ideal para a multiplicação viral. Deu para entender? Então, por isso que os países tropicais têm uma grande facilidade de ter o quê? Maior quantidade de virose, maior quantidade de doenças cujos vetores são os insetos. E os insetos transmitem algumas doenças também. Me digam a doença que o inseto transmite, essa doença viral. Muito comum? Tem. Tudo bem até aí? Então, falamos um pouco sobre os vírus. E nós entendemos que os vírus não são... Deixa eu fazer uma pergunta. Em que parte do vírus fica a membrana plasmática dele? Encanto? Nenhum, porque ele não tem membrana plasmática. Alguns vírus, escute bem. Alguns vírus podem até ter um envelope. O que é que é um envelope? É uma capa lipídica por fora da capa proteica. Isso está claro? Sim? Que coisa linda. Muito bem. Então, aí nós temos fotos de vírus para que você possa observar como é que é a estrutura. Eles têm uma capa de proteína com... Oi. Os vírus têm mais resistência. Eles têm um leque de resistência que vai desde temperaturas muito frias a temperaturas muito quentes. A diferença do vírus... Por que o vírus é mais perigoso que algumas bactérias, por exemplo? Por que a bactéria não é ser vivo? Então, tem bactéria que com o aumento da temperatura ela morre. Está certo? Está certo? E os vírus, para você destruir e eliminar um vírus, a temperatura é muito alta, às vezes, deixa ele inativo. Mas não é obrigado que esse vírus venha a ser eliminado. Você me entendeu? Por exemplo, hoje, nos hospitais, nos consultórios odontológicos, nós temos um aparelho chamado autoclave. Alguém já viu autoclave? O autoclave, além de matar micro-organismos e eliminar vírus pela alta temperatura, ele também mata porque a pressão dentro é muito elevada. O autoclave hoje, ele pode ser pequenininho, dentro de um consultório odontológico, mas é uma invenção que veio lá dos laboratórios de microbiologia, onde esses vírus, essas bactérias e vírus, eram eliminadas dos aparelhos que a gente utiliza em alguns procedimentos. Procedimento cirúrgico, procedimentos de manipulação de animais, etc. Quem está entendendo tudo? Quem vai passar nesse Enem aqui? Vocês não vão passar nem na porta para sair aqui desse jeito. Quem vai passar nesse Enem? Agora você passa no Enem, agora você passa... Vai para o Canadá. Não é não? Muito bem. Vocês vão para a Harvard, agora se disser assim, ó. Eu. Você não passa nem no terminal. Tá bom? Vamos lá. Gente, existe dois tipos de células fundamentais e a gente precisa fazer a diferença básica. Vou perguntar, quantos tipos de células fundamentais existem? Posso dizer um pouco para vocês? Durante a aula, prestar atenção, dá muita sorte. E mexer no celular? Dá azar. Dá azar. Tem gente que tem até hemorróida depois. Sabiam? Olha só. É uma célula procarionte, possivelmente uma célula procariótica, melhor dizendo, possivelmente, pelo que a ciência afirma, é a primeira célula que surgiu na Terra. Deixa eu dizer um pouco para vocês. Quem foi que surgiu primeiro? Quem foi que surgiu primeiro? O Corolla ou o Fusquinha? Vocês estão me entendendo? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem foi que surgiu primeiro? O avião supersônico ou a jangada? Então, a biologia parece muito com a tecnologia. Primeiramente, surgem as coisas menores e menos complexas. E com o tempo, com a evolução dos seres vivos, os organismos vão se tornando muito mais eficazes. Deu para entender? Então, preste atenção. Uma célula procariótica, ela tem o quê? Ela tem membrana plasmática. Estão vendo aí na figura? Também tem na pochila. Ela tem parede celular. Ela tem núcleo? Ter? Tem. Mas é um núcleo que não está separado do citoplasma. Está tudo junto e misturado. Está claro isso? Está tudo junto e misturado. Então, essa célula procariótica, ela não tem uma divisão, ela não tem um núcleo formado por uma carioteca, que é o nome da membrana do núcleo. Está bom? Então, outra coisa importantíssima, João Paulo. A célula procariótica, ela tem DNA? Sim, claro. Ela tem cromossomo. Está bom? Tem cromossomo feito por DNA. Normal. Apesar de ser um cromossomo diferente das demais. Ok? Uma outra coisa importantíssima. Essa célula só tem uma organela citoplasmática. Ribossomos. Repita. Ribossomos. Por que só tem ela? Porque essa organela ribossômica é uma organela formada por um emaranhado de proteína com RNA. E é responsável por produzir o quê? Por produzir proteínas. E nenhum ser vivo consegue viver sem proteínas. Está claro aí? Até aí foi claro? Muito bem. Já a célula eucariótica. O que é que essa célula tem de diferente? Quem é que sabe? O que é que ela tem de diferente? Ela tem, vamos lá. Além da membrana plasmática que todo mundo já tem, ela tem um citoplasma com outras organelas. Exemplo. Nós temos aí, ó. É só você acompanhar. Nós temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de quê? Energia. A energia sobre a forma de ATP. Nós temos também lisossomos, que são as organelas responsáveis por quê? Responsáveis pela digestão intracelular. Não é não? Quem é que faz a digestão intracelular? São as enzimas contidas dos lisossomos, ok? Muito bem. Nós temos o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi faz um monte de coisa. Por exemplo, ele pega a proteína e adiciona glicose a ela. Como é o nome disso, João Paulo? Glicosação das proteínas. Mais alguma coisa? Sim. Adivinha de onde é que vem o lisossomo? Da Ucrânia? Hein? Da Crimeia? Não. Todo lisossomo vem do complexo de Golgi. Então é mais uma função que ele tem. Tá certo? Uma função nos seres humanos. O espermatozoide, para entrar no óvulo, quando ele chega assim para entrar, ele tem que digerir a membrana para entrar. No bom sentido, viu, pessoal? É de lado, ó. Digerir. E aí, ele tem uma estruturazinha na cabeça dele, cheia de enzima digestiva, chamada acrossomo. E essa estrutura vem de onde? Da Crimeia, da Ucrânia, da Tchecoslováquia, nem existe mais. Ele vem de onde? Do complexo de Golgi. Tá bom? Muito bem. Existe o retículo endoplasmático, dividido em duas partes. Quais são? Retículo endoplasmático liso, que sintetiza lipídios, e o retículo endoplasmático rugoso. Também chamado de granular. Esse sintetiza o quê? Proteínas. Gente, olha para mim, vem atenção. Todo mundo olha para cá com muita atenção. João Paulo, espera aí. Tu acabou de falar que a proteína pode ser feita pelos ribossomos e pelo complexo de Golgi. É verdade. É verdade. Só que a proteína feita pelo ribossomo é para ficar para quem? Para a própria célula. Ok? 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 Obrigado.